...do corpo dessa morte, essa palavra é muito séria irmão, por que o apóstolo Paulo está falando isso? Por que ele vem falando, eu preciso que alguém me livre do corpo dessa morte? Por que? Observe, quando você vai olhar para o cenário, no tempo da Grécia, você vai observar, você já estudou, você vai entender, olha sério, era colocado cristão dentro do cenário, dentro daquele pavilhão, aqueles homens e aquelas mulheres que já morreram, aqueles que eram colocados novamente lá vivo, eles pegavam o que estava morto e amarravam sobre as suas costas, para que? Para dificultar a pessoa correr, para dificultar a pessoa se livrar, por que? Era solto, leões, e ali naquele momento, quando as pessoas recebiam aquele corpo que estava morto em suas costas, ele não tinha possibilidade de correr, como que ele ia morrer com as coisas, com o morto nas costas? Não tem como, você já tentou botar uma pessoa nas costas e tentar correr? Não tem como, aí ele chega e diz assim, quem foi? Quem é que pode me livrar do corpo dessa morte? Aleluia, aí ele vai completar o versículo e diz assim, mas graças a Deus, o que Paulo? Que agora, através de Cristo, através de Cristo, eu posso me livrar desse corpo da morte, aleluia, a partir do momento que eu confesso, a partir do momento que eu aceito, a partir do momento que eu quero, a partir do momento que eu entrego a minha vida, diante do Senhor, o corpo da morte sai, e agora o Espírito de Deus entra, louvado seja o nome do Senhor, eu gosto muito da carta aos Romanos, capítulo de número 10 de Romanos, versículo de número 31 e 32, ele vai dizer assim, ó, a saber que se com a tua boca tu confessares a Cristo, em teu coração crees que Deus o ressuscitou, dentre os mortos, Cristo agora vai estar sobre o teu coração, e agora você vai ser salvo, 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 não é só salvo da bola perdida, não é só salvo de ir para o inferno, não, é salvo em todos os sentidos, a palavra salvação, grava aí, a palavra salvação significa uma caminhada, uma jornada, para o alíma, para o céu, uma caminhada, uma jornada, para o céu, é por isso que o próprio Cristo vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu também sou a vida, porque salvação significa caminhada, uma jornada, e Cristo está dizendo, você que nasceu de novo, agora você tem uma nova jornada, você que nasceu de novo, agora você tem um novo trajeto, agora você não vai mudar para a direita, você não vai mudar para a esquerda, por quê? Salvo de número 91, quem conhece? Salvo de número 91, o versículo de número 7 vai dizer, mil caiu ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não vai ser atingido, por quê? Porque agora você é uma nova criatura, porque agora Cristo está mandando a tua vida, porque agora Cristo habitou a tua vida, através do Espírito de Deus, através do Espírito de Deus, Ele pode habitar a sua vida, eu quero fazer um convite agora, você pensa até o final desse mundo, se você quiser entregar a sua vida hoje para Cristo em terra, eu vou provar uma coisa para vocês, eu vou passar um recado de Deus que Deus passou para mim aqui, eu vou provar uma coisa para vocês, a pessoa que ainda não aceitou o convite de Cristo, e todo mundo aceita Cristo, né? mas aceitou o convite de Cristo para andar no caminho, ele ainda é considerado uma criatura, criatura, criatura no sentido de quê? no sentido de não ter oportunidade de salvação, oportunidade de perdão, oportunidade de estar na presença de Deus, por quê, irmão? porque a Bíblia diz, Romanos capítulo 3, observem, você observou que eu gosto muito de Romanos, capítulo 3, versículo 23, vai dizer, porque todos pecaram, e destituídos estão de quê? da glória de Deus, mas eu vejo mais na frente, Romanos 6, 23, o que ele vai falar? porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna, através de quem? de Cristo, a labaçura e cantarabacaia, a labaçura e cantarabacaia, nascer de novo, é morrer para o mundo, e viver para Deus, nascer de novo, é matar essa nova, essa velha criatura, e ter uma nova criatura, deixa eu te explicar aqui, observe o evangelista Mateus, louvado seja o nome do Senhor, ou o evangelista João, no capítulo 1, versículo 11 e 12, ele vai falar assim, veio para o que era seu, mas o seu não o receberam, mas todos, quando o receberam, ele deu o poder de ser chamado como? Filho de Deus, só existe uma possibilidade, de livrar do corpo da morte, de estar nascendo novamente, é através da aceitação, de caminhar na trajetória, como filho de Deus, é a partir do momento, que você faz isso, aí Cristo vai dizer assim, agora, as coisas velhas, olha só, as coisas velhas, ficou para trás, porque agora, você vai chegar, caminhando com Cristo, ele é teu advogado, diante de toda a condenação, porque, ele morreu por tirar com os dois,